Forte o temporal que atingiu a cidade hoje à tarde. Ruas viraram rios e árvores caíram sobre carros. Não é notícia antiga. Aconteceu de novo. A pista de caminhada do Parque do Engá descolou mais uma vez. O piso emborrachado quase elevado novamente pela água. A Avenida Laguna estava assim, parecendo um rio. E não foi só essa. Teve inundação na Avenida Guaiafó, Alzeruzarur e Brasil. No centro da cidade também teve alagamento na João Paulino, que ficou neste estado. Na Colombo, os carros quase não passavam. Em alguns trechos, até os pedestres se arriscavam. A água invadiu a pista da rodovia até em Marialva. 16 anos morando aqui. Nunca vi uma coisa dessa. Em algumas avenidas, o alagamento é um problema recorrente, como é o caso da Morangueira e da Avenida Londrina. Olha aqui como está a nossa Avenida Londrina. Toda vez que chove é isso aqui, ó. Nos bairros, alguns veículos quase foram levados pela chuva. Outros foram destruídos pelas árvores. De acordo com a Estação Climatológica da Universidade Estadual de Maringá, durante o temporal, os ventos passaram de 52 quilômetros por hora. E com isso, várias árvores caíram. Em bairros mais antigos da cidade, há bastante comum cenas como essa. Aqui na Avenida Dom Manuel, na zona 5 de Maringá, essa árvore acabou atravessando a rua e derrubando toda a fiação, deixando os comerciantes dessa região sem energia. E como vocês podem ver, é uma árvore velha, que no caso não tinha nem raízes. Segundo a Coppel, pelo menos 10 mil imóveis ficaram sem luz. Igual essa, tem dezenas, centenas aí em Maringá. Aqui nessa zona, é bastante comum cair árvores. É comum, comum, e as árvores são todas antigas aí, ó. Quer dizer, qualquer ventinho cai aí nesse bosque e nem se fala, entende? Nossa, imagens impressionantes. De fato, um rastro de destruição. Segundo a Coppel, eletricistas estão fazendo inspeções nas redes de energia elétrica. Já a Prefeitura de Maringá informou que mais de 100 servidores estão nas ruas, nesse momento, fazendo a limpeza e a desobstrução das ruas.